Fala turma, bem-vindos à plataforma Asterisco, hoje inaugurando o nosso podcast. A ideia é sermos uma multiplataforma usando formatos diferentes, adequados para cada conteúdo, na vertical natureza das coisas, que a gente sempre compartilha vídeos e imagens da natureza, faz todo sentido a gente ter a conversa em cima de vídeo, em cima de imagem, mas hoje a gente inaugura o podcast com a vertical protagonismo de marca, com uma conversa que foi incrível, com o Marcel Fukayama, que é o diretor executivo do Sistema B, uma figura incrível que vem há muitos anos construindo uma visão e representando essa plataforma, que hoje é uma plataforma global e que representa, eu acho, a vanguarda do pensamento corporativo, ou seja, os negócios precisam evoluir nessa direção, está claro. E do outro lado a gente tem, diretamente de Paris, Lucena Férez, que é a vice-presidente global de marketing da Danone, que hoje é a maior bicorp do planeta. Então a conversa foi muito em cima da visão dos dois, sobre o Sistema B, sobre o futuro dos negócios, sobre o momento planetário, vale a pena conferir. Vamos nessa! Oi, turma! Então, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque acho que tem essa coisa do podcast ser um tipo de conteúdo que você pode ouvir a qualquer momento. Como eu disse, esse é o primeiro podcast da nossa plataforma Asterisco. A gente entendeu que faria muito sentido a gente ter formatos diferentes, porque as pessoas estão, hoje em dia, em momentos tão distintos, então dá para você fazer faxina na sua casa ouvindo um podcast, ou cozinhar, ou qualquer outra coisa do tipo. Então a nossa conversa hoje, ela vai passar por uma exploração sobre os novos papéis das marcas. O que as marcas têm que ser daqui para frente? Elas já tinham que ser, acho que já tinham um passivo grande, mas agora a gente está vivendo aí uma mudança de paradigma radical e eu acho que as marcas estão super desafiadas. Então, gente, muito obrigado por estarem aqui, Lu, Marcel, e estou super animado com esse papo. Eu acho que a gente pode começar meio que com essa pergunta meio básica, assim, né? Qual é, na visão de vocês, o papel das marcas daqui para frente? Ou seja, o que elas têm que representar como uma instituição no nosso ecossistema sapiens? Que tipo de papel elas têm que assumir? Lu, quer começar? Como é que você vê isso? Oi, Fred. Claro, posso começar. É um prazer estar aqui. Fico feliz de a gente estar começando essa plataforma juntos para a Tati. Muito sucesso para o Asterisco. Eu queria começar dizendo que eu acho que as marcas têm um papel, não é para o futuro, eu acho que elas têm um papel agora, mais do que nunca, agora, imediato. E eu resumiria o papel em dois. Eu acho que elas têm um papel de servir e eu acho que elas têm um papel de solucionar as grandes questões hoje que a nossa sociedade enfrenta. É um papel duplo de servir e solucionar, ajudar a solucionar. Evidentemente que o servir, o componente de servir e o componente de ajudar a solucionar tem que estar intimamente ligados ao propósito daquela marca, ao espaço de credibilidade que ela tem, porque senão não é verdadeiro, senão não é legítimo. Mas eu acho que é um excelente momento de convite às marcas para pensarem, repensarem o DNA delas, o espaço, você até usa essa expressão, o espaço de potência, o espaço de credibilidade que elas têm para que elas encontrem como elas podem servir e como elas podem ajudar a solucionar os grandes problemas hoje que a nossa sociedade enfrenta. E você sente como, você está no borde de uma grande companhia global, você sente já com esses 60 dias mais ou menos que a gente tem de Covid sacudindo o mundo, que as discussões estão mudando de patamar em relação a isso? Ou seja, você acha que existe um pré-Covid e um pós-Covid em relação a essa percepção do papel das marcas? Pensando na Danone, usando a Danone como referência, mas as suas reflexões também, acompanhando outros executivos que você se relaciona e tal? Sim, eu acho que sim. Posso falar pela Danone. A empresa sempre teve na missão, e isso se intensificou nos últimos anos, um compromisso muito grande em pensar o papel das marcas do portfólio da Danone no que se refere aos grandes problemas do planeta que precisam ser solucionados, meio ambiente, e os grandes problemas ligados à saúde, que está no coração dos produtos produzidos pela Danone. Então, isso sempre fez parte da missão da empresa, se intensificando novamente nos últimos anos. Mas com o Covid, uma coisa que passou a ser, eu acho que um milestone, um ponto de antes e depois para a empresa, é a discussão de que não temos uma escolha e não temos tempo mais para aguardar o melhor momento de investirmos ou o melhor momento de buscarmos uma solução para uma determinada questão. Então, temos que fazer agora. Então, um senso de urgência é muito claro e muito interessante, porque na medida que, eu acredito, a Danone e outras empresas precisaram reinventar a forma até de distribuir os seus produtos, de suprir a demanda dos seus clientes, agora no curto prazo, em função de uma série de dificuldades logísticas, de muitas vezes os nossos próprios funcionários nas fábricas, precisamos repensar a forma de garantir segurança para eles, precisamos repensar toda a parte de logística de uma forma mais sustentável e que protegesse a saúde do nosso funcionário. Também a capacidade de buscar soluções de curto prazo foi exponencialmente melhorada. Então, existe quase que um novo jeitão de se trabalhar em que é quase que uma startup. Nunca passamos por isso antes, temos que resolver esse problema e precisamos resolver agora esse problema. Então, só para deixar mais claro, duas questões eu acho que mudaram. Acho que a cultura e o mindset das empresas mudou, no sentido de precisamos buscar soluções rápidas, precisamos nos reinventar para resolver o problema da semana, que nunca tivemos esse problema antes. Então, é uma coisa de cultura, de mindset que mudou com o Covid. E o segundo ponto é o senso de urgência mesmo, de que se, por exemplo, vou te dar um exemplo muito claro. A Danone sempre teve um compromisso grande com a saúde e sempre teve uma parceria grande com bancos de comida para ajudar crianças, principalmente famílias que precisam até acesso a uma alimentação, uma nutrição essencial saudável. Com a questão do Covid e com o fato das crianças agora terem perdido uma refeição porque elas não vão para a escola, então uma refeição que a escola garantia não faz mais parte da vida dessas famílias e dessas crianças, a Danone precisou ampliar a atuação dela junto aos food banks, aos bancos de comida no mundo inteiro e precisou buscar soluções junto com os bancos de comida para resolver questões emergenciais de acesso ao café da manhã, à primeira refeição do dia, que várias famílias deixaram de ter acesso. Então, isso eu achei que foi, se tem um lado bom dentro de tudo isso que a gente está vivendo, eu acho que é esse senso de urgência e de união entre as ONGs, as empresas, a iniciativa privada, os governos, para juntos buscarem soluções maiores, massivas, mais transformadoras para novos problemas gigantescos que nós estamos enfrentando. Que bom, bom ouvir isso, bom ouvir isso de dentro, que você acredita que de fato isso está virando realidade, nunca fomos tão ágeis no approach de problemas e de desafios. Marcel, me conta uma coisa, você representa o sistema B, que oferece uma lente, uma perspectiva diferente, hoje em dia mais contemporânea do que nunca, para o papel das empresas. Me fala um pouquinho como é que você está vendo essa história e uma pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, você acredita que o Covid pode, de uma certa forma, acelerar o processo de transformação das empresas B em empresas A? Meio que, ou seja, a gente hoje tem, sei lá, 2.800 empresas certificadas no mundo, mas temos milhões de outras empresas que não são certificadas e que continuam operando, só fazendo um contraponto nesse lugar A. Como é que você imagina a expansão e o crescimento da visão e da lente do sistema B para o mainstream, ou seja, para um número maior de empresas, especialmente depois dessa sacudida que o capitalismo está levando? Muito obrigado, Fred, pelo convite, prazer estar aqui com você, compartilhando esse espaço com a Luciana também, os nossos ouvintes, primeiros ouvintes do Asterisco, então, super privilégio, está inaugurando esse espaço com um papo tão importante, tão relevante. Então, o papel das marcas, esse mundo pós-Covid, ou esperamos que seja esse mundo pós-Covid, eu, talvez, introduzindo um pouco para aqueles que não conhecem o sistema B, o sistema B é uma organização global que tem o objetivo de redefinir sucesso na economia, então, a gente lidera um movimento junto com outras organizações em prol desse objetivo. Nossa grande visão global é um novo sistema econômico, inclusivo, equitativo e regenerativo para todas as pessoas do nosso planeta. E, para isso, uma das principais crenças que nós temos no movimento global é que as empresas são o principal agente econômico no sistema que nós temos hoje. E, como o principal agente econômico, as empresas podem protagonizar a construção, o desenvolvimento de soluções de alto impacto social e ambiental, e, com isso, a gente construiu uma nova economia, que ela seja mais inclusiva e mais regenerativa. Hoje, nós temos 3.300 empresas B certificadas em 70 países, e são mais de 100 mil empresas que usam as nossas ferramentas para avaliação, medição, gerenciamento e reporte de impacto, o que faz hoje o sistema B e a rede do B-Lab, que é o nosso parceiro global, um dos principais movimentos empresariais para a construção dessa nova economia. O que a gente está percebendo com a crise da Covid é uma grande oportunidade para a gente acelerar a construção dessa visão que a gente vem trabalhando há tantos anos. Primeiro, porque, no aspecto mais, indo do geral para o específico, a gente está vendo uma série de debates que, até então, talvez, no curto prazo, seriam impensáveis entrarem na agenda política e social. Por exemplo, seria impensável, no atual contexto, antes de Covid, a gente passar uma renda básica emergencial para as pessoas. E hoje, o tema de renda básica universal começa a entrar no debate político, público, numa velocidade, numa profundidade, numa intensidade, que talvez não fosse tão plausível há algum tempo. Mas é a crise que mostrou a enorme vulnerabilidade e fragilidade que o atual modelo que nos trouxe até aqui gerou de distorções sociais e de graves consequências ambientais. Então, a crise nos permite gerar grandes transformações. Não é momento para reformas incrementais, é momento para mudanças estruturais. E a crise nos permite esse contexto e nos abre essa janela de oportunidade. Entre elas, dentro da agenda que a gente trabalha, é o chamado capitalismo para stakeholders, que foi justamente o tema do Fórum Econômico Mundial de 2020, em Davos. Ou seja, a gente saiu da lógica da primacia do shareholder, em que o papel das empresas é a maximização de lucro e resultado para um único stakeholder, que é o acionista, é o investidor, para a gente ir para uma outra lógica de geração de valor compartilhado. Esse é um debate que já vem acontecendo há uma década, mas que finalmente o mainstream empresarial do mercado financeiro, mercado de capitais, já começa a adotar essas práticas. Se a gente olha o cenário Covid, a crise, e a gente olha alguns dos principais gestores de fundos e de ativos no mundo, como BlackRock, por exemplo, todos esses gestores estão reportando que, em meio à crise, o seu portfólio de investimentos chamado ESG, ou ASG em português, investimentos de impacto ambiental, social e de governança positivo, estão performando melhor do que o seu portfólio de investimento chamado convencional ou tradicional. Então, a gente percebe que, hoje, o ativo sobre gestão no mundo, que está em torno de 300 trilhões de dólares, de acordo com o Credit Suisse, e que, de acordo com o JP Morgan, já chega a 24 trilhões de dólares nos investimentos em ESG, a gente percebe uma oportunidade, num cenário pós-Covid, desse portfólio não aumentar de uma maneira incremental, mas sim exponencial. E, por fim, a gente percebe uma aceleração também na redefinição do papel das empresas na sociedade. E, por consequência, a marca dessas empresas é a expressão do papel dessas empresas na sociedade. A gente percebe que aquelas empresas que têm o propósito de gerar impacto positivo, inserido no seu ambiente de trabalho, no seu modelo de negócio, na sua cadeia de valor, tiveram uma responsividade muito maior em meio à crise. Conseguiram mobilizar a sua cadeia de valor, seus fornecedores, seus consumidores, seus colaboradores e seus investidores, para poder responder melhor à sociedade, aos seus colaboradores, aos seus investidores, em meio à crise. Então, se a gente pega uma empresa como a Danone, como a Natura, como outras empresas que fazem parte da nossa comunidade global de empresas B, rapidamente essas empresas responderam à crise, algumas delas mudando as suas plantas, mudando a sua fábrica. A Natura deixando de produzir os produtos convencionalmente do seu portfólio para passar a produzir álcool em gel, que não é um produto do seu portfólio. Mas a Natura é a maior compradora de álcool orgânico do planeta. Faz sentido para a Natura mobilizar os seus fornecedores e seus colaboradores para isso. Então, esse foi um elemento comum, tem sido, melhor dizendo, um elemento comum que a gente percebe na resposta das empresas à sociedade, em meio à crise, que aquelas que têm o propósito inserido no seu ambiente de trabalho, no seu modelo de negócio e na sua cadeia de valor, tiveram respostas melhores, mais consistentes e mais coerentes. E, por fim, só para concluir esse ponto, a marca sendo a expressão dessas empresas na sociedade, uma das expressões, ela acaba levando, com todas as suas luzes e sombras, os atributos dessas empresas à sociedade. Então, o que a gente está presenciando é que as empresas podem protagonizar a construção dessa agenda de desenvolvimento sustentável. A construção da agenda 2030, principalmente, que é a principal agenda dessa década. e, por consequência, o Acordo de Paris de 2100. Então, esses são os dois principais acordos e as empresas podem ser protagonistas. A crise está nos trazendo essa oportunidade de mostrar que as empresas podem ser um grande vetor e ter o Estado como um grande indutor desse processo. É impossível a gente crer que o Estado vai resolver todos os problemas, mas ele pode ser um grande indutor desse processo, tendo as empresas e a sociedade civil organizada como colaboradores e parceiros nessa agenda. Que maravilha! Então, você é otimista em relação ao que está por vir. E eu gosto de pensar que a gente não vai depender para fazer esse movimento tão importante para a nossa espécie, porque eu costumo brincar também um pouco com isso, que essa coisa de vamos salvar o planeta é uma grande falácia. O planeta definitivamente não precisa ser salvo, muito menos pela gente, que tanta agressão trouxemos para a superfície dessa bolinha incrível e rara no universo. Mas quem está, de fato, ameaçado evolutivamente é a nossa espécie. Mas eu gosto de pensar que, como tudo na natureza, eu tenho essa coisa do envolvimento com a biomimética, de olhar sempre para a natureza como fonte de inspiração, para refletir nos meus processos criativos. E eu sinto que o processo evolutivo na natureza sempre depende da ameaça à sobrevivência. Então, nesse momento, eu sinto que existe um balanço, quando a gente vê o que aconteceu, a discussão que aconteceu no Fórum Econômico Mundial, ou essa, de uma certa forma, esse crescimento de uma, e até com a garantia e com essa aferição de maior resiliência e de melhores resultados de empresas ligadas ao propósito, que, mais do que nunca, a gente não vai depender apenas da ampliação do nível de consciência dos CEOs, que, no caso da Danone, por exemplo, a gente tem um CEO que tem carisma e que tem uma pegada, que parece ser um cara que está plugado, o Emanuel Faber, que é um cara que inspira as pessoas e que tem uma visão para a companhia que eu acho que é diferenciada em relação a outros CEOs do mundo. Mas, se a gente for depender só desses CEOs, digamos, pensando até no Ken Wilber, num estágio de consciência mais elevado, a gente vai ficar ainda sem a contundência e o volume de pessoas que a gente precisa para fazer a transformação. Mais do que nunca, o que está em jogo agora é a performance, resiliência, o reconhecimento por parte das pessoas que consomem produtos e serviços dessas marcas, que, especialmente, os mais jovens, valorizam uma atitude mais responsável, mais conectada, com geração de valor para o ecossistema. Então, isso eu acho que vira um grande impulsionador para que a gente ganhe mais volume de empresas e um número maior de empresas com essa perspectiva. Mas eu queria que você falasse, Lu, nesse momento, dentro da Danone, que tem a sorte de ter um CEO que não está fazendo essa modificação apenas para sobreviver, o quanto que você sente no teu trabalho, como VP Global de Marketing, que as pessoas vêm valorizando esse tipo de posicionamento mais consciente, o fato da Danone ter lá o Bicorp nos seus rótulos de produtos e o trabalho que o Emanuel faz e o teu trabalho como reverberadora dessa atitude corporativa diferente. Então, Fred, a gente publicou agora internamente um documento muito bom em que fizemos um compilado para todos os países do Grupo Danone de todas as novas tendências e insights que a gente vem observando, lendo o comportamento do consumidor na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, entendendo que tipo de conteúdo eles estão consumindo, as preocupações desse consumidor e em que medida que o consumo foi afetado de uma forma muito pragmática. E esse documento é bastante revelador e como documento que inspira a liderança da empresa em diferentes mercados é um documento assertivo em dizer que o consumidor também mudou aquela aceleração que houve como o Marcel colocou dentro das companhias e do entendimento do sistema da indústria do comércio ele na verdade essa aceleração acontece porque o consumidor mais do que nunca agora ele mudou o espectro de preocupação dele começando com o que você pontuou no início você falou que o vírus é uma ameaça a sobrevivência então a gente observa uma mudança radical de preocupação das pessoas com relação a saúde a saúde temas que não eram tão fortes até então como imunidade como eu me protejo uma preocupação muito grande em relação a obesidade obesidade infantil eu preciso que o meu filho esteja preparado e seja uma criança saudável para enfrentar esse novo mundo eu não eu estou em casa confinado não recebo sol suficientemente como suprir esse déficit dentro do meu organismo então questões muito práticas de saúde que se manifestam hoje e isso literalmente mudou o comportamento de compra e priorização do consumidor expandindo um pouco mais a questão além de saúde a gente está vendo também uma preocupação muito grande das pessoas em se unirem e serem solidárias nesse momento para apoiar as demografias os grupos que são mais vulneráveis a terceira idade o profissional de saúde como que a gente pode apoiar o profissional de saúde que está na linha de frente famílias de baixa renda o imigrante na Europa que já vinha de uma realidade muito dura e agora ficou mais fragilizado então as pessoas começando a valorizar e a priorizar na hora do gasto da onde de que marcas que produtos optar marcas que são solidárias que tem programas de apoio a essas minorias que são menos favorecidas então a verdade Fred é que o consumidor mudou então é uma questão de continuidade de negócio as empresas se adaptarem porque senão elas estão fora do jogo e existem fatos já uma série de pesquisas que mostram isso o que eu acho que é excelente isso precisa ser divulgado mais e mais então eu acredito e voltando a esse ponto de que o líder hoje ele precisa entender que isso está ligado à continuidade do negócio dele é uma questão vital hoje para a sobrevivência das marcas nesse novo momento da economia perfeito perfeito a gente chama isso de protagonismo de marca que é esse lugar que concilia como você mesma falou a partir do seu lugar de potência que é o lugar onde você tem autoridade mas acima de tudo onde você tem competências específicas você se se coloca a serviço do que o mundo precisa e aí você encontra um ponto doce onde você consegue garantir o atendimento dessas necessidades e ao mesmo tempo a sua sobrevivência o seu próprio lucro e aí Marcel eu queria ouvir um pouco a tua opinião e Lu também assim porque a gente tem uma categoria de negócios que são os negócios sociais e aí o Mohamed Yunus criou essa expressão e essa lógica é um tipo de negócio que tem como objetivo central a geração de valor para a sociedade e não o lucro e nessa hora ele parte da premissa de que todo lucro depois que você paga o seu investimento deve ser reinvestido na companhia para que ela possa crescer e seguir atendendo as necessidades das pessoas eu costumo dizer que eu sou super entusiasta dessa escolha e dessa vertente mas eu não acredito que ela será a vertente que vai resolver os problemas do mundo eu acho que o lucro precisa continuar existindo o espaço do lucro é legítimo e até quando eu olho eu estou aqui olhando para uma uma jaqueira em frente a minha janela aqui no Rio e essa árvore aqui ela tem um determinado lucro ela lucra ela precisa de um espaço no chão para ela crescer ela consome uma quantidade de energia e para isso ela faz uma sombra específica e tal mas ela sabe que se ela quiser ser maior do que ela é aqui ela quiser continuar crescendo se tiver a dimensão da ganância que é um pouco que a gente criou ela provavelmente vai ter dificuldade de se manter em pé quando bater um vento forte porque as raízes não vão sustentá-la e ela vai começar a fazer uma sombra grande demais e a vegetação que cresce embaixo dela que é importante para atrair o animal que vem comer o fruto e espalhar a semente dela de repente não vai mais crescer e ela começa a comprometer a própria existência dela então eu na minha visão o lucro é legítimo uma vez que ele acontece na própria natureza que é sempre o meu lugar de fazer check de dar check em determinados conceitos mas sob uma perspectiva do negócio social esse lucro não deve ser a prioridade então Marcel eu queria ouvir a tua opinião em relação eu sei que você tem a Dínamo que é uma aceleradora de negócios que tem essa essa intenção de serem negócios que nascem com uma vocação de resolver um problema da sociedade como é que você vê essas duas coisas porque não é o que o sistema B propõe a princípio existe uma distinção entre uma empresa como a Danone que tem lucro que dá lucro para os stakeholders de um modo geral inclusive os shareholders mas ela opera sim com o foco de que ela também está a serviço da sociedade também está e não apenas está eu queria ouvir a tua opinião Marcel sobre essas categorias de negócios olha Fred o debate introduzido pela professora Yunus com negócios sociais e que hoje no Brasil a gente acaba vendo uma categoria ampliada de tipos de negócios então você tem negócios sociais que são o modelo Yunus a gente começa a falar de negócios de impacto que inclusive foram fruto de um originaram na verdade uma política pública que é a estratégia nacional de investimentos em negócios de impacto através de um decreto presidencial ou seja o Estado começa a reconhecer isso como um setor na economia como um segmento de negócio e a gente tem uns negócios mais convencionais e aqueles que buscam o impacto na sua cadeia acho que um ponto que eu queria fazer sobre o particularmente o modelo Yunus que você trouxe esse debate ele contribui eu diria em duas dimensões primeiro para as organizações sociais civis as ONGs o professor Yunus quando traz a lógica dos modelos de negócio social ele traz com um diagnóstico do que ele chama de trickle down economy de economia de gotejamento ou seja aquilo que foi percebido na crise de 2008 depois acentuado na crise de 2012 quando a crise chegou na Europa que o setor social em momentos de crise a fonte tende a secar então o direcionamento de fluxo de capital para o setor social tende a secar então você precisa desenvolver modelos de negócio para o seu projeto social para a sua organização social modelos que sejam sustentáveis também financeiramente então a contribuição do negócio social do professor Yunus para as ONGs eu acho que vai nesse sentido para as empresas a contribuição é uma provocação que aponta menos o lucro e mais como você insere o impacto no seu modelo de negócio a forma como o sistema B lida com isso a gente trata em duas dimensões que são o impacto nas suas práticas ou impacto ou impacto no seu modelo de negócio então quando uma empresa passa pela avaliação de impacto B ele é avaliado em cinco dimensões em governança em modelo de impacto ambiental impacto na comunidade com os colaboradores e um modelo de negócio então algumas empresas elas nascem com o seu propósito de gerar impacto positivo inserido já no seu modelo de negócio a razão de ser daquela empresa é para resolver um problema social ou ambiental por exemplo o Vivenda que faz reforma em favelas em São Paulo a natureza a razão de ser dessa empresa é para resolver esse problema outras empresas não necessariamente nasceram para resolver um problema mas inserem o impacto nas suas práticas gerando impacto positivo nas suas práticas provavelmente a Danone é o melhor e o maior exemplo global de uma empresa que está inserindo impacto já vem de muitas práticas com impacto positivo e passa a considerar o impacto na sua cadeia de valor incluindo já trazendo isso na própria fala do Emmanuel trazendo o conceito de economia regenerativa para o seu modelo de negócio você já vê uma empresa em grande transformação e uma empresa como a Danone e Natura começa a mostrar que o impacto pode ser também nas suas práticas então quando você olha a avaliação de impacto B o relatório que é público no site do sistema B ou bcorporation.net você tem um relatório público de todas as empresas B você vai notar que algumas delas tem pontuação em quatro dimensões como eu mencionei antes em governança impacto ambiental comunidade e colaboradores e algumas além dessas quatro tem uma quinta que é modelo de negócio é como a gente avalia o impacto da empresa se é somente entre aspas somente nas suas práticas ou além das suas práticas a essência do impacto no seu modelo de negócio representando assim aquelas empresas que foram criadas inerentemente ou na sua natureza para resolver um problema social e ambiental o que a gente percebe independente desse debate é que todas todas as 125 milhões de empresas que existem no mundo de acordo com o Banco Mundial podem se comportar como uma empresa B com o propósito de gerar impacto positivo com responsabilidade com seus stakeholders e o compromisso com a transparência de medir e reportar seu triplo impacto essas três palavrinhas são mágicas mas elas representam o que são uma empresa B propósito responsabilidade e transparência 125 milhões de empresas é esse o número esse é o número de acordo com o Banco Mundial 12 milhões de acordo com a Receita Federal no Brasil deixa eu te fazer uma pergunta você que opera com startups porque aí até queria que você falasse um pouquinho da Dynamo você acredita que de uma certa forma essa nova geração de empreendedores ela de um modo geral ela já nasce com uma visão mais conectada a propósito ou seja as startups no mundo imaginando que a gente vai ter 75% da população planetária em 2000 se eu não me engano em 2030 2035 já na geração Z isso significa que você tem pessoas que estão consumindo produtos com um mindset diferente mas as pessoas estão abrindo negócios também com um mindset diferente você acredita que esses negócios que surgem hoje as startups já nascem com uma chance maior de estarem plugados ao propósito serem agentes de transformação mais contundentes na sociedade absolutamente super alinhado com o ponto que a Luciana trouxe no início sobre a mudança de cultura hoje metade da força de trabalho no planeta já é a geração milênio em 5 anos vai ser 3 quartos essa é uma geração comprovadamente que não é movida simplesmente pela maximização do lucro já existe um novo normal nessa geração já existe uma nova norma e que já se torna cultura cultura é o que? é uma forma de pensar e de fazer essa geração e que naturalmente está impulsando novos negócios novos modelos de negócios novas startups esses novos negócios vão representar a cultura dessa geração que nesse caso valor para a sociedade mudou e vai mudar num mundo pós-covid somente aí é uma crença nossa no sistema B e eu também acredito como empreendedor de impacto na Dinamo somente negócios que tem o propósito de gerar impacto positivo vão ter valor porque aquilo que não gerar impacto positivo é simplesmente vai perder a sua relevância e se não for no curto prazo no longo prazo vai deixar de existir isso para toda sua cadeia de valor sempre lembrando os stakeholders principalmente para o investidor o investidor hoje ele passa a olhar não apenas as variáveis convencionais de risco e retorno passa a olhar risco retorno e impacto e o lugar daquelas empresas que anteriormente tinham impacto negativo mitigavam esse impacto através de ações de compensação elas passam a ser desafiadas para uma nova lógica já não é mais suficiente não dá mais tempo só para preservar não dá mais tempo só para conservar nós precisamos regenerar então a gente precisa ter modelos de negócio que não só neutralizam o seu impacto negativo como passam a gerar impacto positivo esse é o lugar das empresas que vão ter valor no futuro e essa geração vai ser fundamental para impulsar esses novos modelos legal muito bom Lu deixa eu te fazer uma pergunta a gente sabe que existe uma inércia muito grande no processo de mudança eu costumo até dizer que a natureza é conservadora porque a natureza não gosta de gastar energia ela é obcecada por economia e mudar gasta energia então ela é conservadora e nós somos conservadores porque somos natureza só que a gente nós somos a única espécie que tem essa capacidade de antever o futuro então a gente a partir dessa nossa discussão a gente olha para o futuro imagina que se a gente não se movimentar como empreendedores pensando até nas grandes empresas a gente está aí ameaçado de extinção que é o que de fato promove a mudança mas ainda assim a gente trava sempre uma queda de braço entre esse nosso impulso de transformação de evolução por termos a capacidade de antecipar o futuro e o nosso cérebro repetiliano que ancora a gente no lugar do conforto eu estava faturando tanto aqui então vamos seguir mais um tempinho acho que dá para ficar um pouco mais e a gente sabe que existe essa mentalidade eu te pergunto Lu, você que está lá no meio de uma companhia gigante com gestores imagino eu de gerações diferentes talvez ainda a gente ainda tem pessoas no borde nos bordes das grandes companhias que são de gerações pessoas mais velhas e tudo mais como é que você sente no dia a dia essa tensão sabe assim verdadeiramente você tem lá o teu compromisso de trimestre de resultado os CFOs de todas as companhias estão lá olhando para isso acima de tudo não sei até que ponto que eles serão os últimos a virarem essa chave não sei porque tem lá a chave do cofre como é que você sente essa pressão esse balanço no momento em que tem que ser tomada uma decisão crítica em relação a um negócio que pode ser um bom negócio mas se ele não está respondendo as perspectivas e ao propósito da companhia esse negócio deixa de ser feito como é que você sente esse trade-off hoje no seu dia a dia olha eu acho que quando você tem o propósito de saúde e planeta no caso da Danone absolutamente dentro da identidade da empresa eu não vejo essa tensão tão forte Fred realmente não vejo eu acho que ela existe porque o que a gente precisa encontrar evidentemente são soluções para que o negócio continue crescendo sem abrir mão da nossa missão mas integrar as duas coisas entender que o crescimento passa por buscar soluções sustentáveis para o negócio e soluções de escala que toquem na verdadeira vocação do negócio o negócio surgiu da Danone foi um pai o Isaac Carrasso em 1919 que depois da gripe espanhola no momento de grande recessão na Espanha ele morando em Barcelona com a esposa e o filho ele teve a ideia do negócio do iogurte comercializado para ajudar as crianças a terem uma digestão melhor e a resolverem os inúmeros problemas de desnutrição que existiam naquela época e ele deu o nome do produto o nome do filho dele Daniel diminutivo de Daniel então o compromisso da empresa com a saúde faz parte da história da empresa da razão maior para o iogurte comercial comercialização do iogurte ter sido iniciada pela Danone então é muito forte é muito forte então eu acredito que isso torna o desafio maior para todos nós porque a gente precisa encontrar soluções que não são soluções muito nichadas que são soluções que tenham escala para que a gente consiga integrar a missão e o nosso papel e a nossa responsabilidade como o B Corp e a nossa responsabilidade em promover saúde e ajudar o planeta com o crescimento sustentável do negócio então exigem mais cérebros exige uma empresa mais aberta porque muitas vezes a solução não está dentro da empresa a solução está em identificar parceiros identificar onde está o know-how abrir a empresa para que um grupo de expertos um grupo de pessoas que estão comprometidas com aquela causa pensem juntas na melhor solução a empresa tem que se abrir para outras tecnologias também mas eu vejo essa tensão cada vez menor olha que bom que bom ouvir isso então na hora que você tem por exemplo sei lá você está nesse processo de evolução do teu portfólio se você pensa em obviamente saúde que é uma ideia da revolução alimentar que é uma máxima dentro da Danone produtos que não atendam a esse novo paradigma eles saem de linha isso está acontecendo efetivamente os produtos estão evoluindo efetivamente isso está acontecendo efetivamente eu posso te dar alguns exemplos enfim dentro do portfólio da Danone nós temos uma agenda de inovação totalmente direcionada para produtos com baixo açúcar ou nenhum açúcar isso em todas as nossas linhas de produto principalmente os produtos que falam com as crianças mas produtos também de consumo familiar um portfólio muito mais diversificado então hoje a Danone é líder né no leite produtos à base de planta né o plant base temos marcas como Silk Alpro que lideram esse segmento e o nosso objetivo é justamente democratizar essa opção do plant base e o Emmanuel Faber é absolutamente comprometido com isso porque isso também ajuda né a toda a questão de uma agricultura mais diversificada em que isso garante a sustentabilidade né de toda essa cadeia né e a diversidade que a gente precisa encontrar né pra que essa cadeia ela ela continue suprindo as necessidades da população e também um compromisso muito muito grande em funcionalidades na questão mesmo da saúde né em produtos que ajudem a aumentar a imunidade né em produtos que ajudem a uma dieta mais balanceada que sejam altos em proteína baixos em gordura esse compromisso muito grande de uma empresa que efetivamente ajuda a população a se alimentar melhor isso é muito legal né porque isso é exatamente o lugar de potência da Danone né assim como é o lugar de potência de outras companhias né oferecerem outros serviços eu acho que existe uma uma miopia grande quando a gente olha pra pra parte dos esforços das marcas tentando se tornar marcas verdes né até brinco que eu torço pra que o futuro não seja verde porque o futuro verde é um futuro monótono a natureza detesta a monotonia ela gosta de diversidade mas eu acho que é legal isso de você entender que o lugar de potência de uma companhia sempre ocupará um espaço de demandas do mundo ou seja uma alimentação mais balanceada mais funcional mais nutritiva são demandas básicas e a Danone e outras companhias que estão no mundo da alimentação tem a capacidade de fazer isso mas aí eu queria chegar num outro lugar que é um contraponto disso que é o seguinte e aí uma pergunta que eu queria abrir um pouco pro Marcel também é o seguinte a gente vive um ponto crítico da desigualdade no planeta e o Brasil especialmente é uma infelizmente eu acho que é uma das vitrines mais duras e cruéis de como o capitalismo e a história que a gente tem construído até aqui pode desaguar num cenário tão dramático e a gente está vendo isso agora em números e isso está à flor da pele de uma maneira muito contundente eu vi por exemplo um dado que me surpreendeu que bom me surpreendeu entre aspas que nos Estados Unidos a população negra ela tem um percentual muito maior do que a população branca de de ser em grupo de risco e exatamente porque uma enorme parte da população negra que não tem acesso por exemplo a alimentos frescos são comem só os alimentos processados com alto nível de gordura com alto nível de açúcar e tem obesidade mórbida e obesidade num nível que os expõe por exemplo ao covid de uma maneira muito mais radical do que a população branca então a alimentação tem a ver também com desigualdade ou seja quem pode comer comida fresca precisa ter mais dinheiro para isso então é cruel e aí eu queria perguntar para você Marcel como é que você vê hoje essa questão no Brasil especialmente aí acho que tem uma que a gente eu sempre falei muito desse lugar das marcas como protagonistas das marcas eventualmente com mais poder do que os estados com mais capacidade de impacto do que os estados porque todas as ideias que vêm para o mundo todas as soluções que nos rodeiam saem de laboratórios de empresas mas a gente teve aí agora um contrapé desse pensamento que é o covid que está fazendo com que os estados tenham que inclusive abrir espaço para renda mínima básica como você colocou como é que você vê o papel do estado e o papel da iniciativa privada nessa sociedade que se redesenha nesse capitalismo que evolui como é que você vê o peso dessas duas instituições para reduzir desigualdade e para criar um espaço mais equânime de relacionamento com recursos com o meio ambiente com a saúde como é que você vê isso? Olha Fred acho que os dois tanto o estado quanto o setor privado vivem no momento uma crise de identidade talvez o setor privado numa posição um pouco mais favorável porque é uma oportunidade para o setor privado nessa crise de identidade se reposicionar se reinventar e a gente está vendo tanto na curva de oferta e demanda de capital aquelas empresas que melhor se posicionaram ou estão se posicionando e respondendo a crise com propósito responsabilidade e transparência estão performando melhor estão gerando mais valor para os seus stakeholders já o caso do estado a crise se aprofunda hoje a gente está vendo talvez um dos momentos mais críticos da história das democracias ocidentais principalmente então essa crise das instituições públicas em especial ela tende a aprofundar então no meio dessa crise de identidade um enorme desafio um compromisso 200 países signatários que é a agenda de 17 objetivos de desenvolvimento sustentável 169 metas temos só 10 anos essa agenda custa 4 trilhões de dólares por ano para ser implementada é o orçamento dos Estados Unidos um por ano para ser implementado em países emergentes como o Brasil o custo é de 2 trilhões e meio por ano de dólares é irreal pensar que o estado vai implementar isso então a oportunidade que essa crise traz é de ressignificar a relação entre estado e mercado reconhecendo que ambos tem falhas e que ambos podem colaborar em especial em aliança com a sociedade civil na aceleração dessa agenda o papel do estado precisa ser mais de indutor o estado pode induzir a construção dessa nova economia mais inclusiva e mais regenerativa políticas públicas que habilitam isso de alguma maneira no Brasil a gente deu um passo nesse caminho com a criação da estratégia nacional de investimento em negócios de impacto através de um decreto presidencial isso permite habilitar um ambiente institucional para você implementar políticas de estado e de governo que viabiliza a construção dessa economia mas as empresas também precisam protagonizar isso não só para fora para o consumidor para para a sua cadeia de valor em especial com os fornecedores que vão permitir a aceleração da entrega desse valor para o mercado mas também com seus próprios colaboradores antes de mudar o mundo vamos dar a volta na nossa própria casa então quando a gente olha um dos índices principais da avaliação de pacto B que é o múltiplo salarial ou seja a razão entre o salário mais alto e o salário mais baixo de uma empresa a gente vê uma distorção enorme a média mundial de acordo com o Oxfam é de 1 para 700 de acordo com o Pay Scale nos Estados Unidos é de 1 para 350 ou seja o salário mais alto é 350 vezes mais alto que o salário mais baixo quando a gente olha a maior empresa no Brasil esse múltiplo chega a 2 mil isso significa que o que o CEO dessa empresa ganha num mês um brasileiro médio pode levar mais de 100 anos para conseguir então ninguém está fazendo nenhum juízo de valor sobre o salário mas sim que a empresa ela pode ser uma grande plataforma não só de geração de riqueza mas também de distribuição dessa riqueza fazendo um pagamento mais justo e mais digno para os seus colaboradores então o papel da empresa na redução da desigualdade ela começa por aí também e por fim então essa aliança entre o setor público e o privado passa a ter então o Estado com o papel de indutor habilitando o ambiente institucional político principalmente institucional com políticas públicas específicas como compra pública porque as compras públicas hoje na América Latina as compras públicas representam 20% do PIB na região o governo é o maior ator de mercado que existe com certeza se a gente inclui impacto nas compras públicas e sai da lógica da licitação por preço já muda tudo já muda completamente então o Estado pode ser um indutor dessa nova economia e a empresa olhando nessas múltiplas dimensões para a gente poder reduzir a desigualdade isso é absolutamente fundamental Lu você está em Paris e acho que o Macron está tentando eu li ontem que ele está criando uma bolsa para os artistas tentando assumir aí um papel de protagonismo até aproveitando um pouco esse vácuo que o Trump está deixando no mundo ele é um dos que está tentando se colocar e eu acho que ele está funcionando como é que você está sentindo aí eu queria fazer uma pergunta agora mais pessoal para você porque você está vivendo esse momento fora do Brasil a gente até estava aí próximos há pouco a gente voltou para o Brasil no apagar das luzes e eu acho que está sendo muito diferente viver isso aqui e viver isso aí se aí tem um governo que está tentando contornar e administrar a crise de um jeito positivo a gente está aqui no olho do furacão e de uma certa maneira acho que talvez seja o único país do mundo que a gente consegue competir com as manchetes do Covid as manchetes das crises políticas que são diárias como é que você está sentindo pessoalmente como é que você está vivendo pessoalmente esse momento o que você está quais são as suas reflexões o que você espera você está otimista pessimista também em relação ao seu trabalho a sua posição como executiva fala um pouquinho do lado mais pessoal assim eu tenho até me forçado a escrever colocar isso um pouco no papel para não perder a riqueza de estar vivendo uma crise desse tamanho fora do Brasil porque obviamente que eu já vivi crises já fui parte de grandes crises como brasileira vivendo no Brasil diferente então a primeira coisa a primeira reflexão que eu faço é como é importante o papel do governo e como é importante um governo que tem uma coordenação efetiva com todos os setores então e eu trabalhando em marketing uma coisa que me impressionou muito foi a clareza da comunicação que todos nós aqui recebemos que moramos na França o fato de que ele em nenhum momento ele se eximiu da responsabilidade de liderar essa crise e de se dirigir à população e as mensagens foram muito claras e implementadas no dia seguinte com uma efetividade muito grande porque existia essa coordenação essa consistência na tomada de decisão e na implementação e todo mundo falando a mesma coisa então isso me impressionou muito eu acho que como brasileira eu nunca tinha visto isso fiquei impressionada com a com como é importante um governo forte como é importante um estado forte coordenado num momento desse outra coisa que me impressionou muito foi a rapidez das medidas que ele implementou de apoio a população 80% do salário das pessoas está sendo pago pelo governo as pessoas não pagam o imposto de renda foram ele eliminou esse pagamento esse ano e uma conscientização muito grande das práticas de higiene e tudo o tempo todo agora Fred é um cenário ainda muito incerto na Europa também e isso não está sendo escondido da população quer dizer existe quase que uma expectativa de que outros confinamentos outros isolamentos momentos de isolamento aconteçam ao longo do ano no ano que vem então as pessoas elas sabem que não existe uma solução milagrosa de que vamos ter que conviver com isso e vamos ter que agir de uma forma diferente a questão do distanciamento social vai fazer parte da nossa vida daqui pra frente eu vejo as empresas todas muito atuantes no sentido de as pessoas que podem trabalhar de casa trabalhem de casa vamos entender o lado positivo de se trabalhar de casa de fazer reunião virtual para aqueles que podem né e buscar soluções para isso então eu vejo mais uma vez o governo atuando junto com o setor privado atuando junto com os líderes comunitários junto com os sindicatos até para que a coisa funcione de uma forma efetiva do ponto de vista pessoal eu já coloquei na minha cabeça que talvez infelizmente como brasileira e minha família toda está no Brasil eu talvez só vai encontrar minha família no Natal que é para mim um sofrimento eu nunca optei pela vida despatriada imaginando que eu não fosse poder ver a minha família no momento que eu quisesse né então eu acredito que as viagens não vão não serão liberadas logo acredito que esse esquema da quarentena depois da viagem vai acontecer eu nem acho e acho que é isso que tem que ser feito mesmo mas essa questão da mobilidade vai mudar radicalmente eu hoje tenho uma posição global na Danone eu não vou poder viajar para ajudar os países no momento que eles precisam então eu também estou me reinventando reinventando a minha forma de liderar e estar mais próxima deles nesse momento né você está conseguindo olha é impressionante a gente estava avaliando semana passada que inclusive eu vou dizer que nós estamos trabalhando melhor eu diria há um aumento da produtividade mas em função daquilo que o Marcel tocou e que eu comentei no início da cultura do senso de urgência e de colaboração e da imensa vontade genuína de todos nós de ajudarmos de estarmos fazendo algo que vai fazer a diferença então nesse momento eu vejo os meus colegas da Danone extremamente orgulhosos de trabalharem para essa empresa sabe extremamente querendo ir além é trazendo soluções gerando ideias então nós estamos trabalhando melhor e nós estamos estamos trabalhando de uma forma mais efetiva com um senso de propósito muito forte né que nos une nesse momento então essa é um pouco meu depoimento pessoal que bom ouvir isso que bom ouvir isso Marcel eu queria te ouvir sobre o Brasil cara nós estamos no Brasil nesse momento tão difícil eu sei que você tem enfim convicções políticas e uma visão de mundo diferente dessa que está aí queria te ouvir um pouquinho cara sobre esse momento tão difícil porque obviamente que quando a gente está pensando em negócios a gente tem um foco dessa conversa aqui é pensar no papel das marcas das companhias e obviamente que as companhias estão sendo muito afetadas por essa turbulência por esse por esse desgoverno que a gente vive hoje e seguirão afetadas por muito tempo porque você vê isso cara você vê perspectiva você vê luz no fim do túnel que está sendo difícil para mim cara eu estou assim hoje 8h30 da noite não sei como é que está em São Paulo mas todo dia aqui no Rio pelo menos na Gávea que é um bairro mais de esquerda a bateção de panela acontece sagrado a gente já marca inclusive muitas das conversas depois do pós bateção de panela pós panelaço como é que você está vendo isso cara? como é que você está vendo a perspectiva? olha essa é uma super nossa muito difícil de responder eu não tenho resposta eu tenho talvez alguns elementos o primeiro deles é eu busco nunca ser um convicto eu não não sou preso a nenhuma convicção porque o momento que a gente vive não é nada trivial então é muito importante a gente não não ficar preso às nossas convicções sejam elas políticas ou econômicas é eu eu sinto primeiro e o segundo elemento é eu me nego a ser pessimista óbvio que isso é muito difícil no atual cenário o cenário é muito difícil é mas a gente como empreendedor como agente de mudança como transformadores a gente precisa se alimentar da esperança e do otimismo para a gente poder ressignificar esse capítulo na nossa história e construir esse outro mundo esse outro Brasil possível é ao mesmo tempo também a gente precisa ser realista sobre algumas situações é entre elas o lado cheio do copo é que a gente está vendo um muro de contenção no Brasil criado por lideranças comunitárias por organizações sociais por grandes empreendimentos sociais pelo setor privado que está permitindo que comunidades e famílias mais vulneráveis sejam um pouco menos impactados por essa crise a gente também está vendo e testemunhando aquilo que há 32 anos a gente escreveu na nossa carta magna na nossa constituição o benefício que é cada cidadão ter direito a acesso universal e único à saúde que é o SUS o que seria do Brasil sem o SUS hoje o que seria do Brasil com esse grande exemplo de falta de coordenação falta de liderança de responsabilidade que a gente está vendo na nossa administração pública federal o que seria do Brasil sem esse sistema e o que seria do Brasil sem a autonomia e responsabilidade que sempre são duas palavras que andam juntas dos nossos estados e municípios então o fato do Brasil ser um país de proporção continental e ao mesmo tempo com um pacto federativo muito claro que permite autonomia e responsabilidade dos estados e municípios também está nos permitindo criar alguns muros de contenção nessa crise e por fim eu acho que tem um grande chamado a lideranças empresariais aos 58 bilionários que foram feitos nessa última década aos milhares de milionários que foram feitos nessa última década a repensar o seu papel e a sua contribuição como cidadão e como agentes nessa sociedade nessa economia brasileira porque só colocar na conta do estado a gente não vai sair dessa ainda mais com esse problema de coordenação que a gente está enfrentando então eu tento não fazer tantas projeções porque é muito difícil em 3, 6 meses o que a gente já percebeu é que o ambiente político no Brasil não é nada convencional é um país em que eleições presidenciais presidenciável morre com queda de avião outro presidenciável se faz na prisão outro presidenciável é esfaqueado então você tem um ambiente muito complexo no Brasil eleitoral um ambiente político um ambiente democrático extremamente frágil nesse momento então é muito difícil fazer projeções mas é importante trazer esses elementos e esse grande chamado que é a gente poder repensar o nosso papel na sociedade principalmente aqueles que se beneficiaram se privilegiaram bastante de ressignificar o seu papel também e serem parte da solução que maravilha gente eu estou com muita vontade de que um faça uma pergunta pro outro sabe eu queria muito que vocês conversassem então eu não sei Lu você tem alguma pergunta específica que você imagina pro Marcel você quer arriscar alguma coisa quer pensar um pouquinho deixa ele fazer primeiro que eu tenho duas perguntas na cabeça vou ter que escolher uma das duas aqui então aí eu vou ganhando tempo Marcel você tem você tendo a Lu lá no borde de uma companhia que é a maior bicorpe do planeta você tem alguma você quer saber alguma inside information assim em relação a o que que significa estar lá na cabine de controle do do uma bicorpe é eu eu tenho muitas curiosidades eu vou até estar selecionando uma a gente pode trocar telefone a gente vai se falando pelo whatsapp depois também funciona isso aqui não foi à toa esse encontro não foi à toa seguramente o Fred grande promotor de ótimos encontros pelo que eu acompanho eu estou sendo estou vivenciando uma delas hoje é acho que a minha pergunta para você Luciana acho que seria se você pudesse destacar dois ou três pontos que na liderança da Danone tem te trazido mais fé nessa nova economia que a gente se juntos está construindo e mais esperança nesse outro mundo ou seja o papel da Danone na construção do novo sistema econômico e o papel da Danone no seu lugar no mundo no impacto social quais são talvez as duas ou três coisas que mais te energizam te trazem a fé e a esperança de que olha está acontecendo é possível então eu posso te dar dois exemplos no papel econômico uma das coisas que mais me inspirou foi o Emmanuel Faber no início desse ano propor inclusive para o mercado investidor um novo indicador para avaliar o negócio e ele colocou que é justamente um indicador de sustentabilidade no caso foi a pegada de carbono ponto que ele trouxe e eu sei que esse é o início de um de uma de uma nova um novo diálogo que ele quer estabelecer com com esse mercado e a partir daí ele deve ir implementando outros indicadores mas eu achei isso tão inspirador como um um indicador de performance do negócio entendeu para que ele seja um negócio seja comparado com o outro e eu acho que tem que partir das empresas mesmo esse tipo de provocação e e e e dar o primeiro passo eu agora vou medir o o o o meu resultado e as minhas metas dessa forma e acho importante que vocês saibam disso então acho essa liderança dele muito inspiradora nesse sentido acho muito inspirador vê-lo também nas reuniões todas né liderando um grupo na ONU sobre biodiversidade com um grupo de empresas questionando as práticas atuais trazendo novas soluções extremamente inspirador também na forma como a gente por exemplo e como é que isso se reflete no nosso dia a dia né você falou isso Marcel na verdade as as empresas elas elas falam com com a população através das marcas né então a a disciplina de pensamento e a forma como a Danone define uma marca já traz dentro desse dessa definição a contribuição daquela marca para o planeta e a contribuição daquela marca para a saúde então não existe nenhum documento ou não existe nenhum plano que seja aprovado com ele sem que a gente fale sobre isso então isso está dentro da nossa escola de pensar marketing na Danone essa disciplina isso também é muito inspirador para mim então do ponto de vista de negócio é isso do ponto de vista de sociedade uma coisa que me eu falo muito isso com o Fred uma coisa que me chamou muita atenção quando eu entrei na Danone agora nessa crise do covid foi entender a quantidade de programas que a empresa ela ela é envolvida essa parte toda do banco de alimentos dos bancos de comida nos Estados Unidos no Canadá a Danone apoia uma ONG ligada à nutrição infantil que ela dá o café da manhã chama The Breakfast Club of Canada e tem vários exemplos desse em todos os lugares e ela sempre apoiou e nunca falou sobre isso né então eu acho que agora é o momento da gente ampliar esses programas é o momento da gente fortalecer essas parcerias é o momento que esses parceiros estão sendo desafiados na capacidade deles de suprir a demanda que existe então o que a gente pode fazer junto com eles como que a gente pode levar essas parcerias para um outro patamar né então esse é o tipo de discussão que a gente está tendo hoje dentro da empresa realmente em pensar programas de marketing que tenham essa parte de incluir a comunidade né de identificar quais são os grandes problemas que existem hoje como que a gente busca soluções faz parte do pensamento do plano de marketing está no briefing isso para mim é importante porque muitas empresas incluem isso depois em inglês tem aquela expressão do afterthought e tem que botar essa parte e eu acho que na Danone a cultura é tão forte o compromisso é tão grande que a gente não começa a pensar num plano de marketing ou num plano de crescimento sem esse elemento dentro dele legal muito bom obrigado agora vou te fazer uma pergunta em minha vez minha rodada vai lá então eu me encanta o tema B Corp essa foi uma das razões de eu ter aceitado a proposta de trabalho da Danone de trabalhar na maior B Corp do mundo acho isso sensacional juro pra você e essa é uma das grandes razões da gente atrair talentos gente jovem do mundo inteiro nas entrevistas e tudo eu pergunto por que você se interessou pela empresa sempre aparece o B Corp Marcel é incrível e uma das coisas que eu me cobro como marqueteira é como que eu explico pras pessoas e conto a história de ser uma B Corp de uma forma simples pras pessoas que não sabem o que é uma B Corp então eu fico sempre pensando como eu explico isso pra uma criança de 6 anos de 7 anos então é um pouco essa pergunta pra você você acha que existe esse espaço de esclarecer mais pras pessoas conscientizar de uma forma mais simples crianças famílias sobre o que é uma empresa B Corp o papel de uma empresa B Corp de uma forma simples mesmo que não exija um um asterisco gigantesco eu me coloco esse desafio também então por isso é que estou te perguntando que eu ouvi da fonte como que vocês estão pensando isso e se isso é um ponto que vocês acham que é uma oportunidade também eu diria que hoje tem sido um grande desafio e uma enorme oportunidade e é um privilégio estar nessa conversa com um dos magos da comunicação desse pensamento que é o Fred que pode nos ajudar muito desafio para todos nós com a presença narrativa exatamente que pode nos ajudar justamente a tornar essa comunicação mais atrativa essa narrativa mais entendível mais acessível a múltiplos stakeholders esse é disparado eu diria um dos nossos maiores se não o maior desafio como é que a gente conta o que é uma empresa B o que significa uma empresa B o que é ser uma B Corp o que significa esse movimento então eu acho que nos últimos 13 anos desde quando o movimento foi criado a gente tem experimentado vários elementos dessa narrativa com alguns stakeholders distintos e algumas experiências eu diria que foram bem exitosas outras a gente está aprendendo ainda mas eu compartilho desse desafio então a minha resposta para você ao invés de explicar o que é o movimento para um jovem hoje ou para uma criança de 6 anos é compartilhar desse nosso desafio a gente tem alguns elementos nessa narrativa que vão desde uma experiência então por exemplo nos varejistas a gente tem buscado diálogo com os grandes varejistas para criar uma experiência de consumo mais responsável mais consciente com as empresas B então as chamadas gôndolas B aqui no Brasil a gente já começou a fazer isso com alguns varejistas porque hoje o número de empresas B de bens de consumo cresceu muito então isso é uma oportunidade da gente sensibilizar mobilizar engajar aquele stakeholder tão importante para o consumidor através de uma experiência de compra então aí também é uma forma uma linguagem de comunicação que a gente está tentando trazer a gente tem falado muito com o mercado de capitais aí óbvio é outra linguagem é a linguagem do risco então a gente está trazendo os temas de compliance trazendo temas de integridade de responsabilidade principalmente de governança temos tido bastante êxito quando a gente vê por exemplo a B3 que é a Bolsa de Valores de São Paulo foi a primeira Bolsa no mundo a adotar os elementos do sistema B no índice de sustentabilidade empresarial e hoje tem mais de 30 empresas de capital aberto no Brasil respondendo questões relacionadas ao sistema B o que permitiu o sistema B no Brasil ter um dos maiores pipelines de empresas de certificação no mundo e o maior em empresas de capital aberto no mundo então também mais uma prova de que essa linguagem talvez tenha tido alguns êxitos mas ainda assim não é nada trivial a gente tem trazido academia a gente tem trazido líderes de opinião pública para conversar sobre isso e eu acho que é um grande grande desafio que eu compartilho com vocês e adoraria continuar essa conversa para a gente poder pensar como aprofundar e crescer isso obrigado pela pergunta obrigada Marcel conta comigo vai nos contar já contamos obrigado pela sua liderança então gente que maravilha realmente essa conversa dava para seguir aqui eu espero que a gente possa Lu quando você estiver no Brasil no final do ano vendo sua família que a gente possa tomar uma cerveja juntos um vinho para seguirmos com essa conversa porque ela com certeza foi super importante para mim para ouvir os dois lados foi muito bom espero que tenha sido bom para todo mundo que ouviu e eu queria dizer primeiro para você Lu que é uma honra para a gente para a Tati essa parceria com vocês que já tem um ano e meio e a gente segue trabalhando juntos para quase 40 países no mundo isso é uma honra a gente está aprendendo muito está sendo uma oportunidade incrível e espero que a gente tenha ainda muita coisa bacana para fazer juntos e eu não paro de aprender assim até nas nossas conversas sempre é uma oportunidade enorme eu adoro isso então super obrigado pelo seu tempo pela sua participação pela sua parceria e confiança e seguimos juntos e Marcel eu queria te dizer que para a gente também cara é assim eu acho que você sabe a gente está aí no processo de certificação para virarmos uma empresa B a gente está na reta final foi super importante para a gente o próprio processo eu acho que isso é uma coisa também que é legal das pessoas saberem que independente se você conseguir ou não se certificar porque os critérios são rigorosos e devem ser mas o próprio processo de busca da certificação ele é transformador a gente já tinha uma série de práticas que eram positivas mas foi super importante para a gente consolidar confirmar formalizar determinados aspectos da nossa visão empresarial visão em relação ao nosso time enfim há vários aspectos ambientalmente falando socialmente falando economicamente falando em termos de governança e gestão eu estou torcendo espero que a gente tenha essa certificação em breve e uma outra coisa que eu queria te dizer e aí agora também envolvendo a Lu é que eu também não sei se você sabe mas a gente está numa conversa muito boa com a Flávia e com a turma do Sistema B no Brasil para realmente num processo pró-bono ajudar vocês nessa narrativa a Tati pretende ser uma parceira do Sistema B para ajudar a construção de narrativas mais eu costumo falar brincar muito com a história do eco chato e eco sexy tentando sair do lugar eco chato do lugar que eu acho que já não é mais contemporâneo que tem a ver com códigos antigos uma linguagem antiga um glossário antigo e trazer isso para a dimensão fresh para a dimensão que realmente engaja as pessoas pelo desejo pelo interesse de participar de uma lógica que tem mais futuro que é sustentável no sentido literal da palavra então conta com a gente agora adorei você se voluntariando aqui formalmente em público de também nos ajudar nesse processo porque você com essa experiência de estar do outro lado acho que pode ajudar muito inclusive com as próprias questões que são feitas para você esse teu desafio vamos responder eles juntos vamos tentar criar um pool de inteligências e de pessoas porque a causa é super nobre e a gente precisa realmente espalhar essa ideia pelo mundo e ampliar o espectro e o impacto dessa iniciativa tão pertinente para o nosso tempo para o nosso momento mais do que nunca se faz urgente então super obrigado gente por esse papo Marcel conta com a gente e com a Lu também e vamos fazer isso acontecer cara Fred obrigada pelo convite muito obrigada e Marcel foi um prazer te conhecer viu vamos trocando figurinha obrigado Luciana adorei compartilhar esse espaço com você de aprender com você e de conhecer a sua liderança que já me inspirou desde já e estou muito muito confiante da sua liderança na Danone para a gente poder captar NIA ampliar o impacto desse caso no nosso movimento e Fred muito obrigado por esse espaço tendo vocês dois nessa conversa e esse apoio da Tátio na construção da narrativa do sistema B me lembrou a fala de um empresário B grande um cofundador um dos cofundadores da Natura que me falou uma vez quando estou bem acompanhado me sinto confiante então nesse momento difícil que a gente vive como indivíduos e como sociedade estar bem acompanhado com vocês nessa jornada me faz ainda mais confiante muito obrigado que bom cara vamos juntos estamos juntos aí nesse desafio vamos lá vamos lá vamos lá Legenda por Sônia Ruberti